É o velho do meu bolho, eu te dou, meu amor Faria de coisa bruxa em meu amor, eu te dou, meu amor Primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, porque sem Ele eu não seria nada Está muito feliz de participar do som do révelo Bem, onde está o sabor, a alegria existe, eu me sinto lisonjado de fazer parte deste comboio todo Bem, basicamente, senti-me firme nesta arena musical quando lancei a música intitulada Zakazamostail Em que é a música que foi aderida pelo público com muita vivacidade e marcou-me, minha dica é essa Às vezes, os Zakazamostail e a população aderiu, ficou a dica, já É o primeiro álbum, é o primeiro bebê do Ravdi Então, recomenda-se, vemos a gastar todo o seu dinheiro Mas com a população aqui de perto, quer aprender aquele um par Então, peço que participem do evento, a vibe vai estar reta Temos uma vasca de gama de artistas O importante é tu mostrares, revelares o teu trabalho E cabe às pessoas gostarem ou não Mas tu, como artista, tens esse trabalho de mostrar coisa boa Então, é isso que eu vou fazer Primeiro, agradecer ao meu Deus, ao pessoal que está envolvido no evento, a falar do próprio EVE Eu chamo-me Lote do Rosário, mais conhecido por Big Lote Big Lote, eu... Sim, sim, o nome é artístico O nome é artístico? Sim, sim Começou a cantar o que ano? Eu comecei a cantar em 2011 2011? Sim Acredito que eu vou me sentir muito bem Mas também vai depender do público que estará presente em cá Obrigado Ainda estamos em Tirejo, na Rádio Guadalá, na 107.0 FM Estério Que é uma rádio cidade que estou emprestando em um complexo com o lançamento do primeiro álbum Boa tarde, Hologrécia Boa tarde, esse cara Sim, sim, e como é que está? Estou bem É, como é que... a coisa é que está muito alegre Estou, 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 porque estou aqui no primeiro lançamento do refermo Exatamente Ele, ele sim É, ficou muito tarde aí É, se tem um toque, tem um toque, esse tem um toque Eu vou te falar Eu vou te falar Meio, eu vou te falar Eu vou te falar Meio, eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar A consideração é que... Venha ou venha a pessoa aqui na casa Que isto é sério Vai dar um boom mesmo Então apareçam Como de que é vocês querem É coisa séria mesmo Beijo, até lá Como é que vai se sentir com a participação do show do lançamento do primeiro ano? Claro que vai me sentir bem por ele ser meu irmão também e isso me leva avante participar do evento dele. O que vai me sentir bem por ele ser meu irmão também e isso me leva avante participar do evento do projeto. O que vai me sentir bem por ele ser meu irmão também e isso me leva avante participar do show. Eu gostaria que muita gente viesse para participar do show. Agradecer a oportunidade que me foi dada pelo rave, pela coragem que ele teve para organizar esse show. E aparecer em mim e falar que quero que no meu show foi uma honra muito grande. Eu estou muito grato por isso. Então por isso, muito obrigado ao rave dele.